Governo. Oposição, presidente. Oposição, deputado. Obrigado, presidente. A oposição é não. E é difícil que o governo consiga explicar esse arranjo que se faz na PEC 23, que não tem nenhuma estratégia econômica real de desenvolvimento do Brasil, recuperação do emprego, recuperação do crescimento, desenvolvimento, nada. É apenas um arranjo de última hora para tentar fazer uma salvação do governo ano que vem com verbas estranhamente conseguidas e com orçamento que pretende-se continuar com emendas secretas. É tão estranho isso que amanhã nós estaríamos aqui com o ministro Paulo Guedes. Aliás, cadê o Paulo Guedes? Desapareceu, não vem explicar os seus dólares no exterior, não explica essas estranhas questões relativas a esse orçamento e a essas manobras. Nós estamos reclamando a presença do Paulo Guedes, que está foragido desde que...